Bem-vindos ao site oripoupar.com Neste vídeo pretendo fazer-vos um género de visita guiada para que possam ter uma experiência ainda mais útil e agradável quando visitarem o nosso site Então, na página inicial é esta temos apenas algumas informações em destaque e os meus contactos e claro, eu também Tenho também a possibilidade de falarem no chat que caso esteja offline podem enviar um e-mail e depois eu responderei Depois aqui no menu era onde eu queria-vos mostrar com mais pormenor Se vocês carregarem, por exemplo neste caso no Conheça-nos vai dar uma página mas todas as que têm esta setinha têm também um submenu ou seja, ao passarem aqui o rato vão ver que têm também informações sobre Oriflamos está tudo muito organizado Então, na primeira parte vocês podem conhecer mais sobre a marca ver o catálogo online Depois, na parte da inscrição têm aqui a possibilidade em apenas três passos computarem a vossa inscrição como assessores e terem logo portanto a password para entrarem no site oficial de Oriflame e estes dois submenus têm a ver com duas oportunidades que vocês podem aproveitar com mais vantagens apenas no início da vossa inscrição portanto, convém ver embora nenhuma nem outra sejam obrigatórias Depois, nos contactos têm os meus contactos todos mais completo ao contrário do que estava ali na página inicial aqui também tem a ver com os contactos para conhecerem mais sobre a nossa equipa ou possíveis parcerias Nos prémios têm aqui alguma informação relativamente aos prémios em vigor no entanto é uma página que pode estar constantemente em atualização e convém sempre vocês na altura que se inscrevem perguntarem e verificarem quais são as inscrições as inscrições não, desculpem os prémios que estão em vigor no momento e duas das oportunidades que vocês também têm dois dos ganhos ao se inscreverem é a possibilidade de poderem vir a receber carros viagens entre outras coisas no fundo em cada um destes submenus mostra que carros é que são como é que podem alcançá-los etc nas viagens normalmente poderá vir aqui a indicar qual é que é o próximo destino que vocês poderão aproveitar depois nos tipos de assessores temos aqui uma informação bastante importante se carregarem nos tipos de assessores vão ter informação resumida sobre as três hipóteses que vocês têm ao se inscrever no ar e flama e se carregarem em cima de cada um vai dar aos submenus no entanto estes dois submenus têm ainda mais outro submenu ou seja vocês se pretenderem seguir a área da venda de produtos então a oportunidade que vocês também vão aproveitar é de serem elites ou top elites para terem mais vantagens se pretenderem seguir a área de recrutar pessoas de construir uma equipa então o programa multibónus é para vocês portanto tudo isto está sistemático espero que vocês tenham gostado ah outra informação útil ao carregarem qualquer um destas partes do menu têm aqui de lado um formulário que também podem preencher para entrar em contato comigo diretamente e para poderem esclarecer as vossas dúvidas espero que tenham gostado e até à próxima até a próxima tchau 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 tchau